A preparação que foram submetidas, botou-vos de ferramentas que vos permitirá não apenas servir a vida militar, mas também na vida civil, onde de lá saímos e para lá retornaremos. Servir a nação é a maior demonstração de nobreza. Servir a nação é a maior demonstração de nobreza. Servir a nação é a maior demonstração. Servir a nação é a maior demonstração de nobreza. Servir a nação é a maior demonstração. 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 deste solo pátrio nacional que se chama Moçambique.